Olá pessoal, meu nome é Emily e faço parte do time de sucesso do cliente do Bling. E nós preparamos esse treinamento sobre produtos com composição para ajudar vocês no dia a dia. Para facilitar, nós vamos deixar as trilhas de todos os passos marcados aqui na linha de tempo do vídeo. Basta você passar o mouse e clicar para ver o assunto que lhe interessa. Também possuímos a nossa central de ajuda, então se você não encontrar alguma explicação nesse vídeo de forma detalhada sobre algum campo ou até mesmo se você deseja verificar mais tarde o nosso artigo, você pode acessar a nossa central clicando no ícone de ponto de interrogação. Nesse campo de pesquisa, você pode digitar o assunto que lhe interessa, por exemplo, produtos com composição e dar o Enter para que sejam retornados os artigos. Pessoal, é muito importante realizar os cadastros dos seus produtos no Bling, pois você poderá controlar o seu estoque, gerenciar os preços de cada produto em diferentes lojas, além de ter os dados necessários para realizar a emissão das notas fiscais. Mas afinal, o que seria produtos com composição? Produto com composição possui uma estrutura da qual ele é formado, então ele pode ser um kit ou um produto composto por matéria-prima, entre outros casos. Por exemplo, digamos que eu tenha um kit escolar, então os componentes podem ser produtos simples, como uma borracha, um lápis e um estojo. E se fosse uma matéria-prima? Vou dar um exemplo agora de uma cadeira. Então, os componentes dessa cadeira podem ser uma estrutura base, o assento, o parafuso grande, o parafuso pequeno, né? Então, antes de cadastrar a composição, é necessário ter todos os componentes já cadastrados aqui no Bling. Eles podem ser cadastrados como produto simples ou variação. Então, até se vocês quiserem verificar com mais detalhes como cadastrar um produto no formato simples, é só clicar nesse vídeo que está sendo sugerido na tela. Bom, para cadastrar então as composições de um produto de forma manual, nós vamos acessar o menu de Cadastros, Produtos e clicar em Incluir Cadastro. Neste local, nós vamos inserir o nome para a composição. Vou colocar como cadeira. E ao lado, vou informar um SKU para o produto, pois o sistema e as lojas virtuais reconhecem o produto através desse código. Por isso, a gente sempre recomenda que você preencha ele. Inclusive, cada produto precisa ter um código SKU diferente. Depois disso, aqui no campo Formato, aparecem duas opções, que seria simples ou com variação, e a outra opção, que é essa que eu vou selecionar, que seria com composição. Então, eu vou selecionar essa opção para conseguir cadastrar o meu kit. Uma observação aqui no cadastro. O cadastro de produto possui seis etapas, tá? Então, você pode preencher os outros dados se achar necessário. A gente possui um vídeo explicando sobre como preencher todos esses campos. Então, se você quiser verificar, você pode clicar no vídeo que está sendo sugerido na tela. Para chegar até a sexta etapa de cadastro, eu vou clicando em Avançar. Esse é o botão que aparece aqui bem no final da tela. Esta seria a etapa para preencher a estrutura do kit. Bom, o primeiro campo seria o tipo de estoque, onde é necessário configurar o que você deseja que ocorra no momento da venda desse item. Então, como vocês podem ver, aparecem duas opções, que seria o físico e o virtual. O que seria esse estoque físico? Selecionando essa opção de estoque físico, é possível escolher três opções. A primeira opção seria produto, onde o estoque será lançado somente no produto principal, que seria o kit, né? A segunda opção seria componentes, onde o estoque vai ser lançado somente nos componentes do produto. Já a terceira opção seria produto e componente. Nesse caso, o saldo dos componentes e dos produtos serão descontados do estoque. Agora vamos ver a diferença para o virtual. Selecionei a opção de virtual. E selecionando essa opção, então, o lançamento de estoque vai ocorrer sempre nos componentes. Essa opção é a mais recomendada, tá? Pois o produto terá o saldo do componente que tiver a menor quantidade. Vou dar um outro exemplo. Digamos que um dos componentes do meu produto, né? Do meu kit, seja três borrachas, tá? E no estoque, há nove unidades dessa borracha. Nesse caso, o estoque do meu kit será de três, pois com nove borrachas, será possível formar apenas três kits. Por isso que a gente recomenda que seja utilizada essa opção. Depois de configurar, então, nós vamos inserir os componentes. Lembrando, pessoal, que é necessário ter todos os componentes já cadastrados no sistema, tá? Então, eu vou inserir os componentes que é a estrutura base. Depois, vou clicar em adicionar outro item e inserir os demais componentes, que é o assento. Depois, eu vou adicionar o parafuso pequeno e vou colocar também o parafuso grande. Por fim, é necessário informar uma quantidade que esse componente tem no kit. Bem nessa coluna aqui de quantidade, tá? E caso você queira remover algum componente, é só clicar bem nesse ícone da lixeira. Para finalizar, então, vou clicar aqui em salvar. Prontinho! Agora o produto com composição foi cadastrado com sucesso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, você pode deixar um comentário aqui ou entrar em contato com o nosso suporte, que vamos lhe ajudar. Você também pode se inscrever no nosso canal para acompanhar os novos vídeos. E, além disso, você pode testar o Bling por 30 dias grátis. É só clicar no link que está na descrição do vídeo. Até mais! Prontinho! 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 Prontinho!